Música Apoio dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25, é muito conhecido de todos nós. O versículo 25 diz o seguinte, E de perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam, índios a Deus, e os outros presos os escutavam. Amém? Então, se assenta. Isso é conhecido de todos nós, um texto maravilhoso. Capítulo 16 é um capítulo muito interessante, é um capítulo que se a gente olha todos os dias e parece que a história está viva e todos os dias ela fala conosco. Cada vez que a gente lê a história de Atos, capítulo 16, ela mexe com a gente, ela impulsiona a gente a pensar diferente acerca da obra de Deus. Ela faz a gente rever os nossos conceitos, ela faz a gente pensar qual é a nossa mordomia cristã de hoje e como era a mordomia cristã do tempo de Paulo. Quando a gente olha para esse texto bíblico, esse texto bíblico ele nos encoraja, porque a gente vai ver que as condições de hoje são muito mais favoráveis do que do tempo de Paulo. Paulo está indo em direção a uma viagem missionária e logo nesta viagem a gente vai entender que no capítulo 16, existe um lugar que está com uma problemática grande. A problemática do lugar foi a inseminação da semente de Satanás que cresceu no lugar. Esta semente ela não só cresceu como ela dominou todo o ambiente e dominou também os moradores daquela cidade. E perceber esse ambiente, a dificuldade que esse ambiente tem, é um pouco difícil, porque Paulo está vindo de uma outra região e ele não tem noção para onde ele está sendo levado. Paulo não tem noção por onde ele vai ser introduzido por Deus e como vai ser dentro desta cidade. Mas Paulo está sendo levado, conduzido e introduzido em um ambiente que está dominado por uma problemática grande. Mas perceber o problema do ambiente é difícil, por quê? Por causa do lucro que está sendo gerado e esse lucro cega quem é comandante na cidade e quem frequenta a cidade. Perceber o lucro é muito fácil, mas perceber o problema do lugar é difícil, por quê? Porque o lucro cegou. Só que vem vindo um homem que não tem noção do que está acontecendo no lugar. Está vindo um homem que não tem noção do que está sucedendo no ambiente. O ambiente está debaixo de uma guerrilha tremenda. O ambiente está debaixo de uma guerra terrível, é luta em cima de luta. E aqueles que gostam de orar, aqueles que gostam de buscar a Deus, eles não têm espaço dentro da cidade. Eles são colocados para fora da cidade e eles não podem buscar, por quê? Porque a praça da cidade já está dominada pela semente que foi germinada. Então a praça aparentemente tem dono, mas Deus quer introduzir Paulo dentro da praça. E é aqui que a gente vê que Deus tem as suas maneiras de trabalhar, os seus caminhos para conduzir a gente até o propósito que Ele quer para cada um de nós. Cada um de nós que estamos aqui temos um propósito de Deus, um propósito escrito por Deus nas nossas vidas. Quando a gente enxerga o texto, nós vamos ver que Paulo está entrando nesse lugar de problema, nesse lugar de guerrilha, mas a primeira coisa que Paulo vai fazer é orar. A primeira coisa que Paulo vai fazer é procurar um lugar para a oração. Quando a gente vê no capítulo de número 16, o versículo de número 13, é exatamente o lugar em que Paulo está na cidade, Paulo está olhando o movimento que tem, e ele sabe que o movimento impede ele de estar no centro. O que ele faz? Ele vai procurar um lugar para orar. Porque embora o lugar esteja debaixo de guerra, embora o lugar esteja debaixo de tribulação, mas Paulo sabe que quem entra na guerra orando, ele lida com a guerra tranquilo. Ele lida com a guerra tranquilo. Ele lida com a guerra satisfeito, sabendo que quem está conosco é maior do que quem está lá na guerra. Então a gente vai na confiança daquele que está nos conduzindo. E Paulo vai procurar um lugar para orar. Embora exista guerra no lugar, embora exista discórdia no lugar, mas Paulo sabe que a única solução ainda é a oração. Paulo ainda sabe que a única solução daquele lugar é a oração. Sabe qual é a solução da nossa cidade, qual é a solução do nosso Brasil, qual é a solução dos nossos estados? Ainda é uma igreja que clama, ainda é uma igreja que ora, ainda é uma igreja que busca, ainda é uma igreja que clama ao Senhor. Aleluia! Aleluia! A solução está naquele que fez os céus e a terra. Irmãos, não adianta fugir de um lado para o outro, tentando buscar a solução, porque a solução não aparece. A solução só aparece quando a gente bater o joelho no chão e falar, Senhor, o que fazer? Ele mesmo disse, disse assim, olha, se o meu povo, ele não está dizendo que é outro povo, ele disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu a sua voz, e cerarei a sua terra. Aleluia! Deus tem cura em todos os aspectos da vida do ser humano, Deus tem cura para a família, Deus tem cura para os nossos negócios, para os nossos sentimentos, Deus tem cura extraordinária, mas o caminho ainda é a oração, sem oração não há vitória, sem oração não se ouve a voz de Deus, se nós quisermos ser guiados pelo Espírito Santo, precisamos buscar na oração. Aleluia! Aleluia! Mas o que eu acho interessante é que Paulo não só vai orar, o texto vai dizer que Paulo encontra um caminho da oração, Aleluia! Porque eu posso orar hoje e não orar amanhã, eu posso orar amanhã e não orar semana que vem, só que quem encontra o caminho da oração, Aleluia! Ele não sabe andar por outro caminho, Aleluia! Aleluia! A luta vem, a diversidade vem, as lágrimas descem quente, mas há algo que nos conforta, a oração, porque quando a gente ora, Jesus disse que o consolador é que chega, o consolador vem, o consolador se aproxima, o consolador vem exatamente no momento da oração, e quando a gente descobre o caminho da oração, aí a gente quer trilhar o caminho todo dia, embora o lugar aqui aonde Paulo está sendo introduzido, esteja debaixo de guerrilha, esteja debaixo de problema, mas lá dentro existe um caminho, que leva a oração, e esse caminho ele se revela na guerra, às vezes a gente não sabe porque tanta tribulação na vida de crente, porque tanta luta na vida de crente, é simplesmente para nós descobrirmos o caminho da oração, e não sair dele, continuar nele hoje, amanhã, depois de amanhã, até que ele venha nos buscar, nós devemos trilhar o caminho da oração, agora escute um fato interessante, é que Paulo começa a percorrer o caminho da oração, e sabe aonde o caminho vai dar? Paulo disse, quem está escrevendo o texto, diz assim que o caminho levou a beira de um rio, eu começo a pensar aqui, o banheiro do Senhor Jesus, que o lugar está em guerra, Paulo descobre um caminho, que leva ele e os que estão com ele para a oração, só que no final do caminho existe um rio, e eu acho lindo quando o salmista diz assim, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, deitar me faz em verdes pastos, só que ele diz assim, mas guia-me, mansamente, as águas, tranquilas, com glórias, porque quem ora descobre o caminho da oração, e quem descobre o caminho da oração, vai dar no final um rio, e ele vai ter que chegar no rio, e saber que o rio, traz a tranquilidade, só que o fato interessante do texto, é que já existe alguém, que está orando no lugar, é alguém que já foi expulso da cidade, não deixaram ele orar lá dentro, aliás, elas, elas não podiam orar na cidade, colocaram para fora, e elas fazem o caminho, e o caminho vai lá na beira do rio, e aí passou o nemiz lá na beira do rio, elas estão orando, e eu posso imaginar, que a oração, é uma oração simples, sabe qual é a oração, que eu imagino que ela fazia, uma oração de socorro, ó Deus, envia socorro, a gente não suporta mais a situação, nós somos incapazes, diante da tribulação, que está essa cidade, envia socorro, envia socorro, porque a gente não aguenta mais, a gente está pensando em parar, a gente está pensando em desistir, a gente não tem força para continuar, aí Paulo está vindo no caminho, está vindo lá no caminho, e alguém está orando na beira do rio, aí entra o versículo, de número 8, e o versículo número 9, alguém está orando, e quando alguém está orando, Paulo está tendo uma visão lá longe, alguém está orando, mas Paulo está tendo uma visão, alguém está orando, mas Paulo está tendo uma visão, alguém está orando, mas Paulo está tendo uma visão, ó glórias, através dessa palavra profética, sobre a nossa vida nesta noite, não saia da oração, não saia do lugar da oração, permaneça orando porque Deus já está dando visão para alguém e vai chegar socorro só quem recebe levanta a mão lá em cima levanta a mão lá em cima e diga obrigado Jesus porque eu sei que esta noite o Senhor está bradando com socorro na nossa vida alguém está chorando na beira do rio a ajuda demora a chegar mas elas permanecem orando porque a vitória não é de quem corre a vitória é de quem chega não adianta orar demais num dia e no outro não orar nada o negócio é continuar você pode dizer para o seu irmão o negócio é continuar orando perdoe diga para ele mas o mais importante é permanecer no lugar orando permanece porque Deus está vendo permanece porque o Senhor já está ouvindo tem gente saindo do lugar muito fácil tem gente desistindo muito fácil permanece o Senhor está falando conosco permanece 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 no lugar da oração porque o Senhor já está vendo e o Senhor já ouviu o clamor do seu povo imagine Paulo de noite pensando que vai para um lugar e aparece o varão da Macedônia e diz para ele atravesse atravesse a Macedônia ligeiro e ajuda-nos a gente precisa de ajuda é exatamente o momento que Paulo chega na cidade procura um lugar para oração mas ele encontra o caminho da oração e ele vai indo para o lugar da oração ele vai indo aí pastor Sérgio quando ele dá uma olhadinha dentro do rio não tem gente orando a gente nunca está sozinho na oração existe pessoas que você não conhece e intercede pela sua vida sabe pastor Nemes quantas pessoas só vê o Senhor pela foto mas quantos dobram o joelho clamando pela sua vida e pela sua família quantos pastor Sérgio clamam pelo Senhor choram a Deus clamando pela família guarda porque são referenciais deste Brasil tem muita gente que veste paletó de pregador gravata de pregador carrega bíblia de pregador mas está vazio está oco a presença foi embora há muito tempo o que vale ainda é a presença dele o que manda na vida de um homem e de uma mulher ainda é a presença não adianta ter cheiro não adianta ter aparência não adianta ter carteirinha não adianta se você não foi chamado como aqueles que foram chamados como Arão se Deus te trouxe aqui nesta noite valorize obreiros valorize a cadeira que você senta valorize o chamado de Deus na vossa vida todos nós que estamos aqui somos importantes para o reino todos nós que estamos aqui nenhum de nós vale mais um do que o outro valemos o mesmo preço sangue 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 Jesus ainda é sal da justiça Jesus ainda comanda a igreja Jesus ainda comanda aqueles que ele chamou só quem pode levanta a mão lá em cima dá um tapa na mão desse irmão diga para ele assim não saia do lugar da oração permaneça permaneça não desista agora porque está chegando alguém tem alguém chorando mas vem vindo Paulo eu imagino os passos de Paulo e Silas eu sou uma pessoa que viaja o mundo dos meus pensamentos Paulo e Silas chegando passos suaves eu imagino que um orando e outro cantando porque era o jeito que os dois andavam orava e cantava sempre era a vida dos dois orava e cantava cantava e orava orava e cantava não imagino o que vai acontecer mas estão orando e estão cantando quando de repente as mulheres estão orando na mira do rio elas dão uma olhadinha e vê aqueles dois homens vindo era como se a resposta da oração surgisse na audição delas dizendo chegou reforço chegou reforço chegou reforço e Deus está falando conosco nesta noite você que adentrou aqui pensando que ele não te vê pensando que ele não te enxerga pensando que ele não escuta a sua oração ele está dizendo eu sou o Deus do reforço eu sou o Deus do reforço ele está mandando reforço reforço chega reforço chegou nunca pense que vocês estão sozinhos nunca pense que a oração de vocês é vazia nunca pense que Deus não escuta a voz de vocês Deus não precisa saber o seu nome Deus conhece o som da sua voz Deus conhece a textura da sua lágrima quando você chora ele fala eu mando reforço quando a igreja clama ele fala eu mando reforço mas pastor eu não aguento mais a minha família calma não saia do lugar permaneça no lugar ele vai mandar reforço pastor eu vou sair do emprego permaneça no emprego ele não mandou você sair ainda ele vai mandar reforço pastor eu não aguento mais continua permanece ele vai mandar reforço a gente a gente A CIDADE NO BRASIL O Senhor está pegando alguém no colo nesta noite dizendo Você não para, você não vai desistir, você não vai voltar atrás A caminhada é para frente, o Evangelho é um caminho sem volta O Evangelho é para frente, para frente, para frente Esse mesmo Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam Eu prossigo, eu prossigo, eu prossigo, eu prossigo Para o alvo Só quem vai prosseguir nesta noite, levanta a mão e faz barulho Só quem vai prosseguir, só quem vai prosseguir Só quem vai prosseguir O nosso final não é aqui, o nosso final é nos braços do Pai É lá, prossiga 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 Tem muita gente controlando a sua própria vida pelo que os outros acham Ou pelo que os outros dizem ao seu respeito Mas fulano fala assim, se calma e diz assim Por gentileza, tem um tapio no homem de alguém Diga assim, está na hora de separar com isso Diga, esse mesmo Paulo Diga, esse mesmo Paulo, diga forte, esse mesmo Paulo Ele nos ensinou Examine-se Pois o homem A si mesmo Mas tem gente que perde tempo examinando a vida dos outros Perde tempo examinando a vida do fulano, do ciclano E vai esquecendo da própria vida Vai esquecendo do caminho da oração Vai se deixando levar pela conversa dos outros Aí chega um homem e diz assim Tu viu o que aconteceu? Tu viu o que estão falando? E aí se tu dissesse assim Eu não vi nem ouvi, eu só sei de uma coisa Vamos continuar orando? Vamos continuar orando? Vamos continuar buscando? Vamos continuar falando com o dono? Vamos entregar na mão dele? Ô Glória E aí Paulo Eu acho interessante que ninguém fala para Paulo como está a cidade Ninguém fala para ele Só que ele tem um objetivo O objetivo é a oração Porque ele sabe que a oração resolve Ele vai fazer o caminho da oração por vários dias Diz o texto, está assim ou não está? Por vários dias andando o caminho da oração Alguém apresenta no caminho da oração E vai começar a dizer para ele Estes homens Que anunciam o evangelho São servos Do Deus Tem tanta gente parando por causa de elogio Não pode ser elogiado que acha que é Já acha que é até mais que o presidente Só porque tem um elogio Prego, fala bem Não é nada A lâmpada só continua acesa Se a gente entender Que quem é grande na nossa vida É Jesus Se a gente entender Que quem manda é ele Quem faz é ele Se ele quiser falar com cada um de nós Ele fala Se ele quiser usar Ele usa A gente chega aqui tremendo nas bases A gente chega aqui sabendo que existe povo Existe homens Existe mulheres Jovens Que estão precisando de ouvir a voz de Deus Oh glórias Só que Paulo vai ouvindo esse elogio Por vários dias Ele fala assim Eu não conheço essa voz O espírito não está testificando Vai doer só um pouquinho Mas segura aí Me perdoe pelo peso da palavra Existem pessoas que vêm para a igreja E falam assim A unção do altar não está mais a mesma Não é que não está mais a mesma É que tu está tão caído Que tu não está vendo Que a presença já foi embora Aqui é o lugar onde você traz o culto para Deus Mas se você vem com outro pensamento A unção do altar vai ser outra mesmo Por quê? Porque aqui tem correção Aqui tem palavra que guia Palavra que orienta E quando se aperta na ferida Dói Aí você se espanta Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer Permanece na oração Permanece no mesmo sentimento Permanece no mesmo comunhão Trabalhe para o mesmo reino Oh glórias Trabalha no mesmo conjunto No mesmo corpo Tenha espírito de discernimento Se não tem peça Se não tem peça que ele tem para dar E aí Paulo vai andando Andando, andando Para dar um título para ele A Bíblia vai dizer que eles Vendo Que a esperança do lucro Se acabou Não tem mais lucro Eles vão levar Paulo e Silas Com as vestes rasgadas Para onde? Para a praça Vai colocar Vai colocar Paulo e Silas Na praça Com vestes rasgadas E vai fazer um motim Contra eles Só que quem está no caminho da oração Não tem medo de motim Quem está no caminho da oração Tu pode falar o que tu quiser Porque entra aqui E sai aqui Não adianta Querer inventar conversa Não adianta Querer fazer fofoca Não adianta Deus está vendo Todas as coisas O fato de Paulo Ser rasgado as vestes Ser amarrado na praça Levantou-se Uma multidão Contra Paulo e Silas Os magistrados Estão falando E batendo nele Agora observe Que há uma pessoa Que está apanhando E o único mal Que fez Foi libertar uma vida Está pensando O que é que esses obreiros Têm vida fácil? Não é, pastoreme? Pastoreme Quantas pedradas já Quantas pancadas Sabe por quê? Porque arrancam a alma Da mão de Satanás Tu não já observou Que quando tu vai lá Buscar aquele vizinho teu Aquela vizinha Que tu traz para a igreja Parece que o pneu do carro fura Parece que dá uma empreta na vida E parece que demora A chegar na igreja Só porque tu está trazendo Uma vida para o altar do Senhor Parece que o inferno inteiro Se levanta contra você Todo mundo começa a falar Todo mundo começa a agir Só que Deus vai dando tempo Para todo mundo falar E eles estão dizendo Nós vamos parar esses dois camaradas Que aqui eles não falam mais Nós vamos parar eles Nós vamos colocar um ponto final neles Como é que a gente faz? Amarra os pés deles Para eles não andarem mais Coloca tronco Eles não andarem mais O que mais? Coloca grilhões na mão deles Que eles não vão andar mais O que mais? Chibata no lombo deles Bate neles até o sangue descer Vamos dilacerar o corpo deles Que eu quero ver eles falarem mais Bateram Mas bateram sem dó Amarraram e pensaram Que nunca mais eles andavam Colocaram cadeia nas mãos E achavam que nunca mais Eles estenderiam a mão Sobre a multidão E dizendo Assim diz o Senhor Eles vão colocar Paulo Dentro do cárcere interior Paulo e Silas E o relógio vai passando E eu acho interessante Que Paulo e Silas estão lá dentro Apanhados Levou muita chibatada As vestes rasgadas A vergonha diante de uma praça Os pés do tronco Cadeias fechadas Mas o que eu acho interessante É que eles não adoravam a Deus Pelo que Deus dava para eles Eles não adoravam a Deus Pela liberdade que eles tinham Eles adoravam a Deus Pelo que Deus é O texto que nós vemos Vai dizer para nós Perto da meia noite Paulo e Silas Eles continuam fazendo O que mais sabe fazer Eles continuam orando E cantando Orando E cantando Orando E cantando Apanhou Mas continua orando E cantando Rasgaram as vestes Mas continua orando E cantando Porque quando fala De rasgar as vestes Fala de coisas que perdemos Fala de coisas que se vão Mas mesmo que a gente Possa perder alguma coisa Nesta vida Isso não pode interferir Na nossa adoração As coisas que nós perdemos Não pode interferir Na nossa conexão com o Senhor Nós devemos continuar adorando Continuar exaltando Continuar glorificando Porque nós não adoramos a Deus Pelo que Ele pode dar para nós Nós adoramos a Ele Pelo que Ele é Na nossa vida É pelo que Ele é Que nós o adoramos É pelo que Ele é E o texto vai dizer assim Olha De repente Sabe o que eu acho interessante É que existem duas prisões Aqui que abrimos a porta O capítulo 2 Tem a prisão de Pedro E a prisão de Pedro Pedro está lá dentro Preso entre dois soldados Marcado para morrer No outro dia Mas não adianta Homens Colocar data Na nossa agenda Porque quem tem o controle Da história É Deus Herodes diz Eu vou matar Na manhã seguinte Deus diz Não mata Eu vou acabar Na manhã Não acaba Eu vou desistir Não desiste Aí Pedro está dormindo Aí o que acontece De repente Eu acho lindo O que o texto diz De repente Um anjo Entrou no ambiente E resplandeceu Uma luz As cadeias se quebraram As portas se abriram Automáticos Agora o que é mais lindo No texto é que As prisões são parecidas São romanas Soldados têm as suas Versos iguais O chão é igual Passa quatro capítulos Aparece o dezesseis Só que os prisioneiros São diferentes Eles não estão dormindo Eles estão fazendo O que foram chamados Para fazer Eles estão orando E cantando Orando E cantando O dia iniciou-se Prendendo eles O dia iniciou-se Até mesmo pode ser Mal para cada um de nós Talvez nós conhecemos O dia um do outro E começou mais ou menos Assim Mas o Senhor está dizendo Para nós Não baixa a tua cabeça Não desista Não desista da tua chamada Não desista da tua caminhada Não desista das promessas de Deus Na tua vida Porque quem tem a última palavra Na nossa vida Não é o homem Não é o motim Quem tem a última palavra Na vida de crente É o Senhor Que fez os céus E a terra É Ele que tem a última palavra Na tua família É Ele que tem a última palavra Sobre os teus filhos É Ele que tem a última palavra Será que você pode levantar Essa mão santa para o céu E agradecer a Ele Por dois ou três minutos Dizendo obrigado Senhor Porque é o Senhor Que tem a última palavra O Senhor tem o controle Deixa quem quiser falar Falar Deixa quem não quiser gostar de você Não gostar Você não precisa do gosto De ninguém nessa terra Você precisa do gostar de Jesus Precisa do gostar de Jesus Precisa que Ele goste de você E como é que eu faço Ele gostar de mim Obedecendo a sã doutrina Da sua palavra Obedecendo as suas leis Meditando nela E guardando na tabla do coração Aí eu faço o céu olhar para mim Eu começo e você termina A alegria do Senhor é a nossa Eu vou perguntar para os ouvintes Porque eles sabem de pós saltear Eu pergunto para você De novo A alegria do Senhor é Você já viu gente chegando aí Eu estou fraco Eu estou fraco Não suporto mais Pergunto para o teu irmão Tu sabe deixar Deus alegre ainda? Tu sabe deixar Deus alegre ainda? Eu quero que você saia daqui Nesta noite pensando Todos os dias eu tenho que deixar Deus alegre comigo Todos os dias eu preciso deixar Deus feliz comigo Porque enquanto Ele estiver feliz comigo Eu estou forte nessa terra Oh glória Mas não se muda achando que você vai orar Cantar e se sentir forte Você vai pensar que está fraco Aí o mesmo Paulo vem ensinando Quando você pensar que está fraco Aí é que você está forte Continua orando Continua clamando Continua buscando Porque tem reforço De Deus para a nossa vida A gente pode não suportar As lutas que sobrevêm A gente pode olhar para os inimigos Que se levantam contra a nossa vida E achar que não vai dar jeito Mas o Senhor está dizendo para nós Nesta noite Não se preocupe Não baixe a cabeça Não fuja dos seus problemas Porque tem reforço Chegando na casa Nesta noite Tem reforço Sendo enviado para crente Tem reforço Sendo enviado para obrero Nesta noite Então não pare Não desista Prossiga Tem reforço Perto da meia noite Houve um tão grande terremoto Aleluia Aonde colocaram A sepultura E dizendo Daqui não sai mais Eu falo Não sai não Eu não vou nem abrir a porta Eu não vou nem arrancar o telhado E sair Eu vou dar uma mexidinha por baixo Oh glória Oh glória Eu quero encerrar aqui agora O caminho que Deus abre para nós É bênção Você pode dizer para o seu companheiro O caminho que Deus abriu para nós É bênção Mas para aqueles que pensavam Que o caminho não ia se abrir É a justiça dele É a justiça dele O caminho para mim Para você é bênção Ele abriu para nós A gente passa Mas para os inimigos É a justiça de Deus Ele abriu o caminho Não tenha medo Entre no caminho Descobriu o caminho Na guerra Entre no caminho Quando ele tira o povo do Egito Ele falou para Moisés antes Eu tenho visto atentamente A aflição do meu povo Eu vi quando os egípcios fizeram eles Amassar barro Mais do que devia Eles amassaram barro Eu vi quando o decreto foi Mata os filhos deles Joga na água Morre afogado Eu vi Quando Deus falou com Moisés Eu tenho visto atentamente E tenho ouvido o seu clamor Eu tenho visto Deixa comigo Que eu vou fazer você andar no caminho No meio da guerra Faraó atrás E você vai caminhando Não vai fugir Porque quem foge Não arma a tenda Então eles estão tranquilos A guerra Está um cerco feroz Os saíli Estão olhando para trás Dizendo Faraó Vai alcançar aí Eles vão fazer barraca Vamos acampar Que a gente não está fugindo A gente está por um abatão Só que quando chega em Piairó Moisés dá uma olhadinha Para ali agora Tem mar na frente Montanha do lado Montanha do outro E o beco é sem saída Como é que eu faço Aí o beco é vai falar Você vai clamar A Deus E eu falo assim Por quê? Que você está clamando para mim Por quê? Tica ao povo Que macho Vai baixar para onde? Para frente O negócio é para frente Vai para frente Tem como você dizer Irmão o negócio não é para trás Fala para ele Não é voltar Glórias Mesmo cansado Fraco A ordem é para frente Frente Não tem negócio de voltar É para frente Aí Moisés pega o povo Vamos marchar E quando eles começam a marchar Vem um vento oriental E abre o mar vermelho O caminho se abriu lá Só que o texto vai dizer Que o povo passou a pé Enxuto Foi não foi eu Enxuto Mais de seiscentos mil homens Não é isso Não é A pé enxuto Irmãos Quando eles acabaram De passar do outro lado Quem entra atrás Os inimigos Aí Deus falou Agora nós acertamos as contas Volta a água para o barro Deixa eu fazer barro Aí lá vai o povo egípio Passando barro Vocês não fizeram Meu povo massa barro Agora vocês massa barro também Massou barro E agora Jeová Deixa que eu vi Quando eles queriam jogar Os filhos de vocês na água E matar afogado Eu fecho o oceano agora E mata esses infelizes aí dentro Deixa eu te falar um par de verdade Nesta noite A vingança não é tua A justiça não é tua A vingança é do Senhor A justiça é do Senhor Nós é só Quem pode ficar de pé Com a mão levantada Dizendo eu vou orar Eu vou orar Eu vou orar Eu vou orar Porque é de repente Que Jesus vem É de repente Que Jesus faz um negócio diferente É de repente Que ele entra na casa Aqui está tua igreja Senhor do teu povo Fortalece cada homem Cada criança Ele entra com providência Daquilo que a gente não pode Abraça-nos nessa luta Socorre-nos a cada chance Cerca este ambiente Com a tua glória Renova Senhor As forças de muitos Traz saúde Para aqueles que estão enfermos Traz ânimo Traz ânimo para aqueles Que estão desanimados Fortalece nesta noite Os teus filhos Fortalece nesta noite Os teus servos Fortalece a tua igreja Nesta noite Senhor Jesus Assim como o Senhor Sempre tem sustentado Este lugar Com a destra da tua mão Venha com a tua glória Sobre nós Nesta noite Nós queremos continuar No caminho da oração Servindo ao Senhor Até a sua volta Oh Espírito Santo Consola o coração Consola a vida Em nome De Jesus Cristo Eu encerro aqui Pedindo a você Um abraço E alguém diga para ele O reforço Chegou na tua vida Não saia do caminho Da oração Porque Deus Tem uma nova história Para a tua vida Glória a Jesus Podês acertar meus irmãos Dando glória a Jesus Glorificando o nome Do Senhor nosso Deus Quantos podem dizer amém Pela palavra que ouvimos? Amém Legenda por Sônia Ruberti